Teólogo prova que Deus é uma grande mentira. Edi Jardias de Vasconcelos, sou teólogo, bacharel em teologia, com avaliação máxima, 10 no Exame Univera, por uma das melhores faculdades de teologia do Brasil, da Arquidiocese de São Paulo, formado também em Filosofia Pura, História e Psicologia, Universidade Católica de Belo Horizonte. Sempre estudei muito, em média, de 10 a 12 horas por dia. A vida de seminarista me levou a esse costume. Tenho uma boa biblioteca particular. Devo ter lido, em média, 4 mil livros. Desenvolvi grandes processos de sínteses. Em certo momento da vida, perdi a fé. Hoje sou completamente ateu. Tenho a mais absoluta certeza que não existe Deus, como também o diabo, céu e inferno. Do mesmo modo, a não existência do pecado. O que existe é o crime. O homem é livre para fazer tudo, desde que tudo que faça não seja crime. É bem melhor que a vida seja desta forma. Acreditar em Deus. Um grande delírio. Não quero com isso ofender ninguém. Entretanto, a vida não tem sentido. Sendo ateu, preciso provar a não existência de Deus. Para mim, é muito simples. darei uma prova cabal como originaram todas as formas de matéria, sobretudo os bilhões de mundos paralelos. Como surgiu, então, o cosmo, darei uma explicação, possivelmente científica, sendo que, sob este aspecto, a ciência costuma ser ideológica. Como entender o anteprincípio, o fundamento da antimatéria, por uma epistemologia empírica, o que, cientificamente, não seria possível, ou nada, não se compreende através da empiria. Com efeito, o que era antes do cosmo, ou nada, deste modo, a minha explicação fará recurso no uso do método dedutivo, por uma intuição perfeitamente lógica. Antes do cosmo, o que existia, tom somente o vazio, o infinito, o escuro, frio e desértico. Tudo isso significando o princípio do nada, então, como nada, poderia criar o espírito, sendo que o espírito, de algum modo, seria o nada, a sua continuidade. Motivo pelo qual, não poderia existir Deus, pelo princípio da inexistência. Na verdade, Deus teria sua origem em si, tal conceito, apenas manipulação teológica, sem racionalidade praxológica, razão pela qual comprova a inexistência de Deus. No entanto, nada conseguiu criar a matéria, a super temperatura negativa, encheu o infinito de gelo. Por revoluções químicas continuas, foi alterando os princípios da evolução, transformando a natureza evolutiva em átomos. Posteriormente, em todas as formas de matéria, incluindo a vida e a origem do homo sapiens. Pelo mecanismo constante da evolução, porém, tudo que existe, transforma-se em inexistência. Os próprios mundos paralelos desaparecerão em um determinado tempo. Quando a base existencial da matéria esgotar-se, a energia de hidrogênio produzida pelos sóis, voltará a recongelar o próprio universo. Deste modo, eternamente, nunca existiu um ponto, primeiro, da origem de tudo. Apenas os momentos das reconstruções, uma brincadeira interminável, sem sentido. Fundamentada na grande lei natural, a reconstrução da matéria, nesta lógica racional, intuitiva, não existe espaço para Deus. Céu, inferno, diabo, ressurreição ou reencarnação, o que existe mesmo é a eterna reconstituição da matéria. A prova absoluta da inexistência de Deus, pelo princípio da teoria da incausalidade. Deste modo, tudo que existe não tem fundamento antológico na existência real. Somos apenas momentos do ressurgimento eterno do nada. Deus não poderia ter surgido deste princípio. Com efeito, a obrigatoriedade do fundamento. A incausalidade, a continuação existencial do nada, motivo pelo qual Deus não poderá ter existência. Estamos sozinhos no mundo e sem solução. O único caminho possível, o desaparecimento, nossa exaustão, como poeira cósmica e de jardias de Vasconcelos. A incausalidade, a continuação existência real.